O blog Álvaro Neves, o Eterno Aprendiz, está na manhã desta sexta-feira na Praia do Forte. Estamos aqui acompanhando a pelada de veterano da galera da Boca da Barra. A galera se reúne todos os dias pela manhã para bater aquela bolinha antes dos seus afazeres, antes do trabalho. Vamos acompanhar um pouco deste jogo. Toque de bola. Bola de pé em pé, partindo para o ataque, entrada dura. É isso aí, é o blog Eterno Aprendiz, direto da Praia do Forte. Tchau, tchau.